Eu vou sentar, vou rebolar, vou jogar na sua cara Toma a bucetada e toma, toma a bucetada Toma a bucetada e toma, toma a bucetada Que a rei está xereca na sua cara Toma a bucetada e toma, toma a bucetada Toma a bucetada e toma, toma a bu Tudo começou com beijinho, cê chupou meu peitinho Putaria avançada Vou quicando no talentinho e saiba tá gostosinho Que hoje é só bucetada Toma, toma, toma a bucetada Toma, toma, toma a bucetada Então toma, toma, toma a bucetada Toma, toma, toma a bucetada Então toma, toma, toma Então toma, toma, toma Eu vou tirar o pau pra fora e vou bater na sua cara Toma a pirocada, toma, toma a pirocada Tudo começou com beijinho, eu chupei seu peitinho Deita pão na sua cara Tu ficou de quarto pra mim, tu sentou gostosinho Ai, vai, toma a pirocada Toma, toma, toma a pirocada, toma, toma Toma, toma, toma a pirocada Toma, toma, toma a pirocada, toma, toma Toma, toma, toma Senta a puta, caralho DJ Stein, né mano, sem neurose Bagulho é doido, hein, criminalidade Oi, bagulho é doido, véi Ah, 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 ah Obrigado.